A principal característica do fogo é o seu poder transformador. E é exatamente por isso que esse é o elemento que dá nome à segunda etapa dos sertões MTB e Bitpaw. A etapa mais longa para todas as categorias transformou ciclistas em heróis, conhecidos em irmãos e um simples dia de pedal em uma história para contar pela vida toda. Tudo começou em fogo lento em trecho de estrada seguido de uma subida de single track culminando em um trecho de descida rápida e visuais deslumbrantes. Tudo muito bem, mas com o fogo não se brinca. E a partir do segundo ponto de hidratação, a prova entrou em single tracks e serrinhas cheias de pedra no melhor estilo power stages para incendiar os músculos dos atletas. E como o fogo sempre corre para cima, foi no alto do platô do Tatu que todos sentiram as fagulhas da emoção ao chegar no ponto final dessa etapa. A residem os gigantes de Bitpaw, símbolo da natureza e do poder do fogo e da transformação. São imensas estátuas de 9 metros de altura e 6 a 9 toneladas, forjadas pelo fogo que transformou o lixo e resíduos de ferro em obras de artes monumentais. Acaso ou não do destino, esses gigantes de ferro vieram do festival Burning Man, criado sob a tradição de queimar o que é velho para transformar em algo novo. Música 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 Música